Sejam todos bem-vindos à Escola dos Monstros do Minecraft! A Escola dos Monstros é uma escola onde os monstros aprendem a ser monstros de verdade! Rugidos, poções, tudo sobre magia e gotem seus amigos, irão aprender muitas coisas! Mas acima de tudo, a usar seus poderes e responsabilidade! Não esquece de deixar o like e se inscrever no canal porque a Escola dos Monstros começa aqui! Uou! Opa! E aí? Ha! Seguinte, aqui é o Goten e já vai se inscrevendo no canal! Também não esquece de meter o like que é muito importante! Ah, e mais uma coisa! Pra vocês que gostam muito do canal e querem apoiar a gente e ganhar também vários emojis maneiros, é só clicar em Seja Membro! E olha, vou te falar, os emojis que você vai ganhar são muito maneiros, além de ajudar o canal! E aliás, se vocês pegarem o melhor membro de todos, vocês vão me ajudar demais! Acho que me empolguei, né? Bom, muito obrigado de qualquer forma e bora pro vídeo! Uou! Meu nome é Goten e sejam todos bem-vindos a mais um dia aqui na Escola dos Monstros! Na verdade, é o primeiro dia na Escola dos Monstros e... Nossa, já é seis horas da noite? Que cedo! Bom, eu vou deixando bem claro aqui, vai deixando o like aí e se inscrevendo! Porque hoje é a primeira vez que eu vou aqui entrar na Escola dos Monstros, é o meu primeiro dia de aula aí! Ah, eu não queria dizer não, mas eu tô com muito medo! Provavelmente meus pais já saíram pra assustar pessoas, então... É, eles já saíram pra trabalhar, basicamente, e eu tô aqui em casa sozinho! Ah, eu tô sozinho, tô so... É, parece que eu tô so... Ah! Ah, não! É só o Bernardo! Bernardo, para de roubar comida na geladeira, Bernardo! É, então tá bom, né? Ai, ai, tá, eu vou tirar ele daqui antes que ele tente roubar mais comida! Para de roubar comida! É, ele não vai desistir! Ai, ai, tá legal! Cara, será que eu vou conseguir arrumar uma namorada na Escola dos Monstros? Ou sei lá, será que eu vou ter algum amigo? Ah, espero que sim! Bom, antes de tudo, breakdance do like do zumbi! Se você viu o breakdance do like e não deixou o like, é sete anos de azar, hein? Já tô deixando bem claro, hein? Ah, o que que tá acontecendo aqui, hein? Ah, tem um carinha ali fora... Ah, quer saber? Eu vou partir logo pra escola, que é o que interessa! Mas antes, eu vou tomar aquele banhão, hein? Uh! Ficar cheirando, sabe o que? Ficar cheirando a... Hum... Fedozorante! É, eu vou passar um fedozorante pra ficar cheirosinho! Ah, tá legal! Tá, eu acho que eu tô quase chegando na Escola dos Monstros, cara! Deve ser por aqui em algum lugar! Ah, o que que é isso aqui? Ah, sei lá! Eu sou um zumbi, eu não posso ficar entrando em qualquer lugar, né? Ai, ai, ai! Cara, eu tô muito ansioso! Vai ser muito legal ir na Escola dos Monstros e todo mundo tá... É um monstro! Ah, aqui! Caraca, acho que eu cheguei! Ah, cheguei! Boa! Ah, tá legal! É só virar aqui pra direita e... Eu que eu vou tá chegado! Galera! Meu Deus! Galera, já comenta aí qual o seu monstro favorito! Porque deve ter tanto monstro! Tipo, eu sou um zumbi! Mas, pô, aqui tem um... É... Creeper! Sei lá! É, um Creeper! Ah, tá... É... Hum... Por que que não tem ninguém aqui? Só esse cara aqui! Será que essa daqui é a Escola dos... Ah, peraí! O que que tá rolando ali? Pô, esse... Tá tendo uma briga ali, cara! Eu tenho que... Eu tenho que ver! O que é isso? Ah, o que que você tá falando aí? Você toma sangue de pessoa, sangue de pessoa! Ah! Ah, você... Ui, vai pra lua, ô... Alguma coisa contra? Ah, por quê? Sim, por quê? Por gentil! Peraí! É... Isso é uma lenda! Eu não como cérebro! Então você come o quê? A gente come... Carne de lobisomem, vampiro... É, é, é... Ai, ai! Eu tô brincando! Ei, vocês são alunos da Escola de... De... De monstros também? Sim! Vou ter que pegar seu café aqui pra mim, é, moça? Tá bom! Olha só, a gente vai ser parceiro, então! Sabe do quê? Do quê? De sala de aula! E o mais legal é que a gente tá tomando cafézinho de abóbora! Hum... É muito bom tomar no Halloween! É, quem disse que a gente quer ser seu companheiro de sala de aula? Fala direito, menino! É! Eu quero, você é legal! Muito obrigado, garoto lobisomem! Ah, vou andar com vocês também! Ah, eu fiquei sabendo que vampiras geralmente se acham! Mas qual é o seu nome, garota? Eu sou a Pimpolha! Ah, meio... É meio estranho esse nome pra uma vampira, né? Achei que fosse Condensa Dracônica! Eu vou embora! Ah, eu tô brincando, moça! É, você é uma zumbi... Zumbi não, você é uma... Uma vampira bem legal! Qual é o seu nome, lobisomem? Ah, meu nome é Reis! Ah, ok! Entendi! Então seu nome é... Aú, Reis! Ah, seu nome é... Zumbi! Não, meu nome não é zumbi não! Meu nome é Goten! O Goten Zumbi! Muito fedido você é, sabia? Ah, eu não sou fedido não, cara! Eu tenho uma colônia de essência super cheirosa que me deixa com cheiro de vampira! Colônia vampiresca! Nojo! Por isso que eu tô com cheiro igual o dela! É, eu cheiro bem! Aham, e cheira mesmo! Ah, eu acho que aqui é nossa sala, né não? Eu acho que sim! Quem vai entrar primeiro? Eu! É, parece que os lobisomem estão na frente, hein? Essa cadeira tá se mexendo sozinha! Peraí, a cadeira tá se mexendo sozinha! Cadê nosso professor? É, eu não tive medo não! Peraí, isso é um fantasma? Ah, dá pra atravessar! Ai, ai! Dá pra atravessar! Ele me atravessou e ficou uma gosma dentro de mim! Eca! Ei, sabe o que é isso? É ectoplasma! Aí galera, vamos ser da turma do fundão! Tá bom, mas só tem a gente na sala por enquanto! Lembra que não tem muito monstro na cidade ainda! É, mas eu acho que vai ter mais! E aí, quem é você afinal? Eu sou o Gabriel, o fantasma! E eu sou o professor aqui faz 57 anos! O fantasmático, quer um café? Eu quero! Ele não consegue tomar! Droga, atravessou! Boa! Ah, o fantasmático, então você é nosso professor? Isso mesmo! Aê, que da hora! Por que a cadeira tá se mexendo sozinha? Se a esposa tá nela? Não, é... Efeito! Efeito, efeito o quê? Ixi! Tá bom, eu vou sentar aqui, hein? Tá, qual vai ser a aula de hoje, velho? Tá bom! Hoje, vocês vão fazer poções! Quê? Isso mesmo, poções! Ah, mas isso não é coisa de bruxo, não? Ah, mas vocês têm que aprender! Ah, tá legal, então! Ah, eu vou começar! O que eu tenho que fazer? Hum, deixa eu pensar... Uma poção do amor! Sério? É! É, exatamente essa que eu sei fazer! Eu sou bom fazendo poção do amor, ó! Chocolate, marshmallow, salsicha, pizza, algema, bazuca... Aqui, cação de cachorro, cação de peixe, cabeça... Aqui, zumbi, professor! Foi mal! Professor! Essa cabeça é do meu primo, Jão! Não, não fui eu que trouxe, então... A culpa é minha! Ah! Ai! Quem jogou essa bolinha em mim? É, não foi você! É, você tá muito ruim de mira, vampiresca! Ah, quer saber? Olha só, eu vou jogar um pouquinho aqui... Xícara também, um pouco de algema... Ração de cachorro... Ração de peixe... Salsicha, salsicha, linguiça, linguiça, salsicha, linguiça... Ah, agora um pouco de bife... Aí, agora um pouco de pé de pato... Droga, não tá indo direito... Bom, agora sim... Ah, vou atacar aqui... E agora... E agora eu vou atacar isso aqui também, um pouquinho aqui... E eu acho que tá ficando pronto... Ah, meu Deus! Ah, professor, parece que pegou a minha poção... Aqui, ó... Testa aí... Ah, poção do amor, vou testar nos dois... Fica aí parado, hein... Ok... 3, 2, 1... E foi! Ah... Que isso? Peraí... O que você fez? Peraí... Eu não sei o que eu fiz, não... Professor... Você colocou os ingredientes certos? Sim, algema, dentadura de vampiro, cabeça de zumbi... Peraí, era a cabeça de um abisomem? Cabeça de zumbi, não! Ih, deu ruim, hein... Eu fiz o que, então? Você transforma eles em zumbi... Eu fiz uma poção zumbi? É... Ah, corre, salsicha! Ai... Professor, então a gente vai! Tá, entra aqui, entra aqui, rápido! Descei! Rápido! Calma aí, calma aí, calma aí... Vai logo! Você atravessa a porta, burro! Essas portas não, são especiais... Ah... Tá, tá, calma, a gente tem pouco tempo! Tá, é... Deixa eu pensar, deixa eu pensar... Lava a mão! Vai, pensa logo, cara, senão, professor... Descei! Talvez, professor, é burro! Eu tive uma ideia! O quê? Que ideia? Tem um antídoto, aqui na escola, só que tá lá embaixo! O antídoto zumbi? Isso, a gente deixa guardado pra emergências, tipo essa... Tá bom, então a gente vai ter que arrumar o jeito de descer... Professor! Tem um cara aqui... Tá fazendo peeps aí... Deixa ele aí... Tá, tem que ter outra forma da gente sair daqui... Aqui, ó! Vem cá! Janela! Janela, vai, vai, vai! Vambora! Isso, boa! Ufa! Tá, conseguimos sair aqui em cima! Se a gente saísse pelas portas, eles iam estar esperando a gente! Você voa! Olha ele ali! E aí, panaca! Vampirella! Ai, ai! Não consegue! Tá, calma, calma! Uau! Boa! Tá, a gente precisa pegar o antídoto, né? Eu não sei voar, porque eu sou um espírito! Isso mesmo! Ei! É, eu meio que caí lá de cima! Tá, vem cá, vem cá, professor! Vamos lá, vamos lá! É aqui que tá o antídoto? Deixa eu ver, deixa eu ver! Não! Uhul! Tá, peraí, vou ver se tá nessa sala aqui, então! Aqui, ó! Aqui deve ter alguma coisa! Deixa eu tomar um banhozinho aqui por enquanto! Ah, como é bom tomar uma água quentinha, né? Ai, ai, hein? Ufa! Que delícia de água, hein? Achei! Vê! Calma aí, tô indo aí! Achei! Aonde? Ah! Calma aí! Sai fora! Tranquei! Corre! Vem cá! Me dá esse negócio, me dá esse negócio! Calma! Ainda bem que você ainda consegue segurar esse negócio! Tá, mais um pouco tempo que eu aumente, né? Tá, calma! A gente vai ter que trair eles pra fora! Calma, calma! 3, 2, 1 e... Vem cá! Uou! Corre! Corre, professor! Ah! Tá legal! Vem pra cá, vem pra cá! Ai, meu Deus! Vamos ali no Galinzé! Ai, caramba! Ai! Vem cá no Galinzé! Vamos no Galinzé! Vai lá, Galinzé! Nos entregue seu poder! Vamos lá, cadê eles? Cadê eles? Eles tão vindo, eles tão vindo! Lobisomem! Vampirella! Vem cá, Scott Macau! Ah! Toma! Certo? Eu acho que sim! E aí? E aí, vampira? Vampira! Oi! O que que aconteceu? Deu certo! Transformei a Vampirella de volta e o lobo tá dormindo! Bom, eu acho melhor a gente acabar essa aula por aqui, né não, professor? Eu vou beber sangue! O que? Ela vai beber sangue? Minha bike! Ela roubou minha bike! Ai, ai! Tá legal! Vamos lá, lobo! Você tem que voltar pra sua alcateia! Ai, que é! Volta pra sua alcateia! Não, eu sou o Alfa! Deixa eu aqui! Você é um Alfa? O que que é um Alfa? Eu não quero saber também! Eu vou embora! Eu vou pra minha casa! Vou voltar pra minha horda zumbi, tá bom? Ai, ai! Meu Deus! A aula de hoje foi muito legal! Não queria ter não, mas eu me diverti um pouco com eles virando zumbi! Mas e vocês? Gostaram? Comenta aí embaixo na minha! Agora essa Vampirella me paga! Abou a minha bike! O nome dela é Pimpolha, né? Tá ferrada! Quer saber? Eu vou embora! Vou voltar pra minha horda! Se inscreve no canal! Deixa o like! Eu... Fui!